Música O que está procurando? Eu estou com fome. Ah, vai tomar seu café. Eu preciso achar uma coisa. Tá. Eu não acredito. Ah, oito torradas e mais três bananas. Nada mal, hein? Ei, está cabulando educação física? Estou. Eu ganho tempo para trabalhar na materialização da Elita. O que foi? Está segurando a parede? Que graça. A gente pode conversar? Oi, Yumi. Oi. Ei, olhem, é o Uriki. Mas, está fazendo o que com a Cici? O que? Ei, Uriki. Então? Ei, isso é chantagem. Por que acha que eu vou entrar nessa? Primeiro porque é difícil dizer não para uma garota bonita como eu. E, em segundo, você não tem outra saída. Vamos, vamos! No século 17, todos os estados da Europa eram governados por um rei ou por um príncipe. Eles governavam basicamente camponeses. O que está acontecendo? Esses monarcas tentaram criar sua dominação além de suas fortes. Uriki e Cici, que estranho. Eles reinavam com mão de ferro. O lado bom? Olha os ciúmes do Herbie. Odd? Você está ouvindo, Odd? Ah, temos uma coisa importante para conversar. Cici vem aqui, rápido. Ei! Mas... Dá para me explicar? É, mas é muito importante. Certo. Tá bom. Eu estou muito ferrado. Há anos eu escrevo um diário. O quê? Um diário! E a Cici encontrou. E agora está me chantageando. E eu tenho que sair com ela. Se ela acha que vai me conquistar assim, está errada. Espera um pouco. Nesse diário aí, você escreveu sobre Zena ou Ryoko? É isso aí. E se eu não fizer o que a Cici quer, ela vai contar para todo mundo. Eu não sei o que fazer. Relaxa, Uriki. Enquanto estiverem na piscina, Yumi e eu vamos procurar. A gente vai achar seu diário. A resposta é não. Pela última vez, não fiz plástica no nariz. Quer parar com isso? Para com isso, Odd. Deixa ela em paz, tá bom? Não. Não é nada. Eu te explico. Olha só, Odd. Nada mal, hã? Esse ônibus é o mais moderno em tecnologia. É movido à eletricidade. Não causa poluição e também é poderoso. Elétrico e poderoso também. Aposto que essa lata velha vai mais rápido que uma lesma. Vamos lá. Vamos lá. Todos a bordo. Vai se sentar. Tudo bem. Qual o problema? Mas o que é isso? Não tenho ideia. Vamos, sentem lá atrás e fiquem lá até a gente chegar na piscina. Ela está chantageando ele. Tá. Incrível, né? Bom, o que interessa agora é achar o diário do Uriki. Antes que ela comece a falar do Lyoko. Vou olhar o quarto dela e ligo se precisar de ajuda. Eu vou estar na fábrica. Boa sorte. Boa sorte. Aqui é o diário, minha amiga. Na escuta... E aí, Lida? Estou aqui, Jeremy. Estava esperando você me chamar. Enquanto isso, estava estudando mais um pouco do seu mundo. Tem tanta coisa estranha para descobrir? Ó, de que foi? Hã? Tem algo estranho? Mas que ônibus? Você não acha que está gostoso? Estamos a três quilômetros por hora. Não acredito nisso. Eu estou pisando, mas ele não quer andar. Tá legal, eu vou verificar, hein, Lyoko. Eu te ligo assim que achar alguma coisa. Certo, entendi. Ah! Ahá! Bingo! Oh, não! Esse não é o diário do Ulrich. Ah! Uau! É o da Sissi! Ah! Estou cheia de ver ele agir como se eu não existisse. Não aguento ver quanta atenção ele dá para a Yumi. Enquanto ele estava na lanchonete, fui no quarto dele. Eu só queria uma foto, mas achei algo muito melhor. Agora nem pode pensar em me dispensar. Sei que o que estou fazendo não é muito legal, mas é o único jeito dele parar de me ignorar. Mas que truque sujo! Yumi, achou o diário do Ulrich? Não, mas adivinha, achei o da Sissi. Estava certa, ela sabe sobre Lyoko, ela não entende bem o que é, mas está pronta para usar o que ela sabe. Droga! A gente tem que achar o diário do Ulrich antes que eles voltem da piscina. Relaxa! Já sei como conseguir isso. Ei, e se eu pedir para o meu pai se podemos ir ao cinema hoje à noite? Ia ser legal, não acha? É. Hã? Até agora eu estou sendo boa, mas se continuar me ignorando, eu posso mudar, ouviu? Vou te dar um conselho. Preste atenção em mim, ou toda a escola vai ler o seu diário. Tá bom, tá bom. Não precisa ameaçar. Eu sei exatamente o que estou arriscando. Ah, tá. Você sabe mesmo, Ulrich? Alô? Anion, o que você quer? Bom, eu quero dizer o quanto eu gosto do seu estilo. Encontrei aquele babaca do Jimmy hoje. Que idiota ele fica naquela camiseta suada dele. Tá bom. O que você quer? Me fala onde escondeu o diário do Ulrich. E rápido, os seus segredos mais nojentos vão estar na primeira página do jornal. Tá bom. Se for no banheiro das meninas, está no terceiro box em cima da caixa d'água, entendeu? Tá bom. Vou olhar. Espera. E o meu diário? O que vai... Brigadão, Yumi. Você viu? É bom ter amigos de verdade, né? Que bom. Achei que esse cara nunca ia sair do seu pé. Você sabe o que é bom? Cala a boca. E o que está fazendo aí? Nada, senhor. Me senti mal, mas agora estou bem. A Elita? Jeremy. O de Ulrich estavam certos. Zine está ativado. As pulsações estão ficando mais fortes. Ah... A toga ativada está no deserto. Já vou. O que aconteceu agora? Que estranho. Aí, volta para o banco. Não tem permissão para levantar. O que está acontecendo? Eu queria saber, garoto. Só sei que está fora de controle. Ei, estava funcionando bem até recarregar a bateria, não é? É, estava tudo muito bem. Mas agora não dá. O Rick, o que aconteceu? Temos problemas. Zine está no controle do ônibus. Tá, me dá um minuto. Eu queria saber o que Zine quer fazer. Onde estão? Na esquina da rua Washington com a avenida Franklin. Tá, eu falo com você assim que localizamos. Estamos com problemas. A elite vai precisar de ajuda com o Lyoko. Temos que ir. Então vai. Eu fico. Tirem as mochilas e usem como airbags. Tirem as mochilas e usem como airbags. Niumi, as coisas estão piorando aqui. Vem para a fábrica depois da aula. Tá bom. Rápido, coloquem o cinto de segurança. Calma, garoto. Fique tranquilo, não tenha medo. A garotinha precisa de ajuda. Não, obrigada. A garotinha pode se cuidar sozinha. Acabamos de passar pelo cruzamento da constelação, certo? Relaxa, Rick. Já te localizei. Mas eu ainda não entendo o que Zena quer fazer. Estou vendo, Jeremy. Estou vendo a imagem virtual da torre ativada. Muito bem, Aelita. Fique onde está. A Yumi já está indo. Rápido, pro Scully, A situação tá ficando pior. Transferir esse novo. Escanear. Virtualização. Yumi! Yumi! Caramba! Oregi! Zena tá levando o ônibus pro complexo petroquímico. Tá o quê? Bom, e então? Você não tem como parar essa coisa infernal, não? Não temos outra escolha. Temos de pular. Olha só o que você fez. Cortando os cabos, você bloqueou a porta. Jim, o Jeremy acha que estamos indo direto para a fábrica petroquímica. Pode me falar como ele sabe disso? Ah, eu te conto mais tarde, mas por enquanto precisa confiar nele. Ele pode nos ajudar. É, legal, é isso aí. Ah, o Rick. Sinto muito pelo seu diário. Foi errado pegar ele. Por favor, me perdoe. Posso ajudar de algum jeito? Toma, pega aí. Pode ser a ligação entre o Jeremy e eu. Yumi, a Elita. A torre tá bem perto agora. Não, espera. Tá muito fácil. Vir até aqui, sem ver nenhum monstro, deve haver uma armadilha. Tempestade de areia. É um tornado. Jeremy, estamos com o problema. Então são dois. Tem um monstro atrás de vocês. Chamando todos os carros. Todos os carros. Chamando todos os carros. Em dez segundos, vão virar à esquerda. Ele disse pra virar à esquerda. Venham todos aqui comigo. Ah! Acho que devíamos pular do ônibus. O que você acha? Deve ser a melhor ideia. Pelo menos assim, a gente não vai bater na fábrica petroquímica. Nessa velocidade, não temos como sobreviver. Me dá aqui. Jeremy, como estão indo em Lyoko? A Elita e a Yumi estão quase na torre. Só que um tornado pegou as duas. Vamos esperar mais um pouco. Cuidado com o penhasco. Se a Elita cair do mar digital, estará perdida pra sempre. E o Me Cuidado aí na frente. É um mega tanque. O Me Cuidado aí na frente. Ah! Levante rápido! Levanta rápido! Ah! Ah! Levanta rápido! Ah! O Zena fez uma armadilha para nós. Muito bem, Aelita. Vamos. Corre para o scanner. Chegamos ao complexo em 10 minutos. Cuidado. Virem à esquerda. Voltem à direita. Ah, Yumi! Se esconde, Ailita, e não se mexa até o ódio chegar aí, entendeu? Transferir ódio. Escanear. Virtualização. Ailita! Ei, Ailita! Ailita! Bem-vindo ao nosso mundo! Ei, a... Certo, Ailita, vamos trabalhar. Obrigada. Escuta, só temos quatro minutos antes de chegarmos ao complexo. Como vão as coisas em Lyoko? Tudo bem, Ailita e Ode estão cuidando disso. Cuidado, um penhasco! Eu tive uma ideia. Me siga. Eu tive uma ideia. Me siga. Ai, você tá louco! Ailita! 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 Uuua! Ailita! Cu switching não gostou da pista,äischen! Oh, não! Vamos bater! Está acabado pra nós. É tarde demais. Essa foi por pouco, mas conseguimos. Vocês estão prontos pra voltar no tempo? Toma, eu não li. Juro, Ulrich. Um dia eu te falo sobre ele, Yumi. Eu gostaria muito. É melhor eu ir. Não quero encontrar a Cici por aí. Cici? Esperando por mim? Procurando alguma coisa? Não. Eu só estava passando e... Legal! Tchau! 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 Tchau!